Boris C10, o cara das bandas. Já tenho outro alguém, e a intimidade que era só minha. Prefiro acreditar que você tá sozinha, e só de imaginar eu tô sofrendo antecipado. Coração ansioso pra galpado, por ser tão dependente de você. Minha boca é arrependa sua boca, seu beijo é meu remédio controlado. As minhas crises de saudade só passam se for do seu lado. Minha boca é arrependa sua boca, seu beijo é meu remédio controlado. As minhas crises de saudade só passam se for do seu lado. Eu só paro de sofrer, se me internar no seu quarto. Vem com o JP, vem com o JP. Olha, será que outra mão já sentiu seu corpo? Não posso imaginar que você já tem um outro alguém, e a intimidade que era só minha. Prefiro acreditar que você tá sozinha, e só de imaginar eu tô sofrendo antecipado. Coração ansioso pra galpado, por ser tão dependente de você. Minha boca é arrependa sua boca, seu beijo é meu remédio controlado. As minhas crises de saudade só passam se for do seu lado. Minha boca é arrependa sua boca, seu beijo é meu remédio controlado. As minhas crises de saudade só passam se for do seu lado. Minha boca é arrependa sua boca, seu beijo é meu remédio controlado. As minhas crises de saudade só passam se for do seu lado. Eu só paro de sofrer, sem me internar no seu quarto. Sucesso, Tairone! Essa ficou linda demais no Piseiro Brega. Vem com o JP! Suamusica.com Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Todo corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não posso dar. Você tá preparada pra enxugar meu choro. Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele tremzão gostoso do meu peito. Você tá preparada pra enxugar meu choro. Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele tremzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Você sabe que vai dar o tempo todo correndo o perigo. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Sentimento amarrado, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado. Posso tá ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não posso dar. Você tá preparada pra enxugar meu choro. Quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele tremzão gostoso do meu peito. Você tá preparada pra enxugar meu choro. E quando eu souber que ela dormiu com o outro. Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele tremzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Não, 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 não. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. Vamos fingir que já nos conhecemos. Que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver a vida inteira nessa noite. E tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa. Pense depois, seja feliz primeiro. Inventa um sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Já amei e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Simão! Me dê a mão, vamos fazer de contas. Que amor existe e tudo é fantasia. E que a tristeza tá cansada de sofrer. E por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite. Vem outra noite, mas ouve quem sabe. Pode ser que a vida faça uma surpresa. E que esse amor talvez nunca se acabe. Eu não serei mais um desconhecido. Serei teu sonho de amor preferido. E o que vai ser? O tempo vai dizer. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Eu sou igual a tantos. Já amei e fui amado. Pra que saber meu nome? Saber do meu passado. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Mais um sucesso pra relembrar o passado. Piseiro grega. Vem com o JP. Você é meu céu, é minha vida. Meu peso, minha medida. Meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando. Minha alma está queimando. Nesse fogo abrasado. Às vezes eu recordo com ciúme. Seu rostinho, seu perfume. Seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade. De abraçar o seu corpinho. E matar minha saudade. Vem! Vem! Volta meu bem, meu amor, minha vida. Estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Não quero lhe dar muitos beijos e abraços. Sente seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter. Morrendo de amor. Chama! Vamos embora! É o repertório classe A do Brasil. Vem com o JP. Piseiro grego oficial. Sucesso do embaixador. Piseiro grego. Vem com o JP. Estou aqui bebendo em um botequinho de esquina. Cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho. Já é fim de tarde. Me bateu uma saudade. Me bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. Coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebê tá sem dignidade. Me bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99-12-5-0-0-3. Olha o rei caindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama a cerveja. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já esqueceu. Coração prometeu nunca mais recair. Só que agora bebê tá sem dignidade. Me bateu uma saudade. Daquelas que o coração arde. 99-12-5-0-0-3. E olha eu rei caindo outra vez. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Eu lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Derrama, derrama a cerveja. Segura essa, Daniel Melhorário. Cara do repertório. Andrade da Luz. Estamos juntos, meu parceiro. Bora, tutu, cd. Esse é o repertório classe A do Brasil. Bora e sai a cd's. Elite cd's. Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda Cortinas de seda O seu corpo Vem Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Vem toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Óticas, ouvidor J.R. Alfinho e Veículos O melhor repertório no Brasil Eu não entendo Por que não me falas Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Vem Por que Tu sente tanto amor De um homem De um homem que te amava E te queria Tu deixaste Esquiz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Olha que mal te fiz eu Pra tu depois Vem me tirar a vida E quer me ver crucificada ainda Já não bastava a dor que deu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor De um homem que te amava E te queria Tu deixaste Esquiz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Vai tá que mal te fiz eu Pra tu depois Vem me tirar a vida E quer me ver crucificada ainda Já não bastava o que deu A Deus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Tem muita tristeza no olhar Mas evita me tirar a vida Para eu não perceber Se você já não me ama Me esvago agora Eu já nem quero surpresa Eu já nem quero surpresa pra última hora Se ainda existe amor Se ainda existe amor que você dedicou sempre a mim Perdi você Perdi você porque não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer nem por onde vou Tento esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo o que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo meu bem Não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando Mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso ver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinhos No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria É o Red É o Red É o Red Zero Black Cadu Martins Felipe Amorim Chama no Suing Suinga Alô João Paulo Aitinta Doutor Sorriso Bora pro Giro Cavaco Que eles são gravações Alô Paulinho, Academia O2 Tamo junto Vem, vem Ela vem pronta Eu abato novinha Fica à vontade Vem sentando na vontade Que hoje eu quero sacanagem Red com maracujá Com o G pra relaxar Pra caprichar na sentada Caprichar na rebolada Vai, vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha quem mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha quem mostra o seu talento Rebola, neném De quatro, de quatro É a bola desse Rafa, ela tem de quatro De quatro Ai, ai, caralho Não é de quatro De quatro Rebola, nesse Rafa, ela tem de quatro De quatro Ai, ai, caralho Alô, estranha E agarra Alô, Gustavo Ferraz O oi, do que? Alô, Marcelo Barraca Alô, é o ouro de CD Tamo junto JT Eletrônicos Vem Ela vem pronta Eu abato novinha Fica à vontade Vem sentando na maldade Que hoje eu quero sacanagem Red com maracujá Com o G pra relaxar Pra caprichar na sentada Caprichar na rebolada Vai, vai Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha que mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade Que essa raba tem Olha que mostra o seu talento Rebola, neném De quatro De quatro É a bola desse Rafa, ela tem de quatro De quatro Ai, ai, caralho De quatro De quatro De quatro Rebola desse Rafa, ela tem de quatro De quatro Ai, ai, caralho Nunca estraga O homem da mídia Alô, meu garotão Palco da música Ô, musicão Música boa Música boa Música boa Desde a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração E levou meu olhar Eu sigo cego, infeliz Querendo te encontrar Pra começar Te convencer Te confessar Quero só você Vem Não esqueci seu nome Seu gosto Sua voz Assim, ó Outro dia eu te vi Numa tarde tão veloz Você passou no circular Pela praia Pela praia do Leblon Corria atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar Te convencer Chama, chama Te confessar Quero só você Vem Sei que isso não tem importância Pra você Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no seu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Vem 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 Pra conversar Te convencer Te confessar Quero só você Vem A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos no elevador Toda uma noite sem dor Zero hora no relógio Legal você aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair Pra conversar E convencer Se confessar Quero só você Quero só você Eu quero só você Quero só você Eu quero só você É mais uma do DJ Chama Eu falei Rita Vem com o JT Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas a hora H só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Mocê Porque ninguém faz como tu faz Tu Você tá diferente das iguais Tu Você tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu Moçê Tu Moçê Sim Tu Moçê weight Me memorize Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chonou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora que a solta você na mente Só dá você na mente Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai, vai! Eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai, eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Eita papai, eu não te largo porque ninguém faz como tu faz Tu, você tá diferente das iguais Tu, você tá diferente das iguais Eita papai, chama! Alô, Thiago Sete Olha o nome do Pix aí, ó Alô, Julinho Ferreira Senadinho da Caíba Esse tá com nós, viu? Parque Otavia no Pessoa Bora, Betinho Pessoa Ah, queijada Belmonte Alô, Feio Locutor Alô, Natanquerós Vai descendo o boi, vai trabalhando e vem com o Jatapê Esse é o Piseiro Brego Oficial Sol, se um dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão, levar pra aquele bar Pedir muita cerveja pra gente esfriar E chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar Tomar a tua mão pra um canto te levar Te dar milhões de beijos pra gente esquentar E vem, e quando é outono eu tenho mais amor Oh, 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 oh Na primavera te dou amor e flor Sai lá, meu bem que eu te amo nas quatro estações Parece até que tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafã Alô, doutor Leandro, doutor Sorriso Bora, Bruno Rebo Bruno é doutor Piseu no brego, oficia Agora eu quero ver as novinha no chão Vem com o jacopero pisando o brega Chama! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo 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 Fora! Fora! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo 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 No chão na vinha Na vinha Na vinha No chão na vinha Na vinha Na vinha No chão na vinha Na vinha Na vinha No chão na vinha Joga vai Joga a bunda pra trás Pra trás Pra te arra Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Pra te arra Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás A melhor picanha de Fortaleza com ele Alô marinho da picanha Anda conceitos Essa tem meu respeito, viu? Vem com nós Vem com nós Especialmente pra todas elas fiz esse rite Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha Vai, vai, no chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, joga, joga Joga a bunda pra trás, pra trás, pra ter rama Joga a bunda pra trás, pra trás, pra ter rama Joga a bunda pra trás, pra trás, pra ter rama Joga a bunda pra trás, pra trás, pra ter rama Joga, 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 vai Militec C.E.S.O.S. Raceamento Bora, vai, Guinha Loupri O nome dele é Toninho C.E.S. Bungiro Cavaco Coloca o capacete que lá vem pegada E C.E.J.P. hein Pizendo prega Chora E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chama as amiguinhas que gostar da cachorrada E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chama as amiguinhas que gostar da cachorrada Vai sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 pra nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser pa, 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 pra nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada E vai ser pa, 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 nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada E vai ser pa, 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 nessa malvada Embora, embora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Embora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam Vai, vai! Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolado E vai ser pa, 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 pa Nessa malvada Ela só quer socadão, sentadinho, rebolado e vai ser papapá Pá, pá nessa malva Bora baixar na goela, tô chegando aí pra tomar uma, hein Alô, doutor Leandro, doutor Sorriso Bora, Bruno Rego, Bruno Doutor, Lucas Vaga Meia noite, meia, uma garrafa e o coração pela metade Com saudade de você Com o peito e uma foto rasgada Eu me entalo com as palavras que eu queria te dizer Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero por bem ou por alto E nem que eu morra de bebê Bebê, bebê, bebê Hoje eu esqueço de você Bebê, bebê E nem que eu morra de bebê Bebê, bebê Hoje eu me esqueço de você Bebê, bebê E nunca mais cê vai me ver sofrer Alô, piseiro Vem, vem, vem com o chão, tá aí Descontando a raiva no copo Minha saudade grita alto Mas hoje eu te supero por bem ou por alto Nem que eu morra de bebê Bebê, bebê, bebê Hoje eu me esqueço de você Bebê, bebê E nem que eu morra, e nem que eu morra de bebê Bebê, bebê Hoje eu me esqueço de você Bebê, bebê E nunca mais cê vai me ver sofrer Vem, vem, vem com o chão, tá aí É sucesso, viu? Anota aí É que eu morra de bebê Bebê, bebê E nunca mais cê vai me ver sofrer Eu me esqueço de você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Me dá um co, me dá um co, me dá um co, em você Me dá um co, pra eu tomar, me dá um co, pra eu tomar Me dá um co, me dá um co, me dá um co Puxando o salinho Tóizinho, rá-bio Tóizinho, rá-bio